Entre no quarto, feche sua porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos, sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolar E as batidas do teu coração acelerar É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar tua ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos Só não quero perder tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Não se detenha se as lágrimas rolar E as batidas do teu coração acelerar É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele é o único Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença Tua presença Tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos Só não quero perder tua presença Tua presença Tua gloriosa presença Tua presença Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos Só não quero perder tua presença Tua presença